Meu nome é Regino Barros, sou fundador e presidente da Aron, Associação Reguladora das Operadoras de Marketing Multinível. Marketing Multinível. Gravem bem esse nome. É um mercado fantástico que descobriu grandes empreendedores, movimentou bilhões, resgatou a dignidade de brasileiros sérios que querem ter qualidade de vida. Que querem dar a oportunidade aos seus filhos de estudar em boas escolas, ter uma boa saúde e poder construir a sua própria casa. Marketing Multinível permitiu que muitos brasileiros atingissem os seus sonhos, mas alguns tiveram pesadelos. E por quê? Porque nós não estamos regulamentados, nós estamos marginalizados, nós estamos à margem da legalidade. Mas um campeão, um brasileiro de punho forte, se ergueu diante desta nossa necessidade e falou, vamos regulamentar esse setor tão importante para o Brasil. Este nome é Popó. A Celino Popó, o nosso campeão, é autor da lei que faz com que você se sinta digno por atuar numa atividade legal. Vamos precisar regulamentar o nosso setor. E para isto, eu lhe apresento dois candidatos que, junto conosco, junto com o seu campeão Popó, vão fazer a diferença na Assembleia Legislativa e no Palácio do Congresso. Para a deputada estadual, Priscila Menin, 11444. Este é o número, 11444. E para deputado federal, Fausto Pinato, 1023. 1023. Estes são os gladiadores do marketing multinível, verdadeiros políticos comprometidos com a nossa causa. Priscila. Agradeço meu grande amigo, meu comendador Regino Barros, pela oportunidade de estar inserida nesse contexto social que é o marketing multinível. Graças a Aron, que é a agência reguladora das operadoras de marketing multinível, e junto comigo e com Fausto, nós iremos, de fato, melhorar essa catástrofe que hoje é o sistema piramidal de oportunistas que estão entrando dentro dos nossos empreendedores, dos nossos amigos, de pessoas de sucesso, que querem fazer a diferença e que estão embutidos nesse sistema para que haja um descontrole social do que é essa empresa maravilhosa que é a máquina do marketing multinível. Junto do Tribunal de Justiça de São Paulo, junto da Justiça do País, junto do Ministério Público, aliado com o nosso legislativo, que vai ser uma bancada muito forte, com certeza, nós vamos melhorar e regulamentar de fato para trazer a dignidade a esse povo trabalhador que é o empreendedor de marketing multinível. Obrigado, Priscila. Meu deputado federal, Fausto, 10-23. Obrigado, comendador. Obrigado, Aron. Obrigado, Priscila, pela confiança. Estaremos juntos, sim, brigando pela regulamentação do marketing multinível, porque acredito nas famílias, acredito no marketing multinível e precisamos, sim, fazer rendas complementares ao nosso povo. O país está numa recessão tremenda. Vejo no marketing multinível uma saída honrosa para essas famílias recuperarem sua dignidade. Serei o braço seu, Popó. Serei o braço seu, trabalhador do marketing multinível, na Câmara dos Deputados, para defendê-lo. Muito obrigado e juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Estes são os gladiadores do marketing multinível. Priscila Menin, na Câmara Estadual. Nosso querido Pinato, na Federal. Estes são os candidatos que vão conquistar para o marketing multinível a sua legalização. da Câmara Estadual.